Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala daquele episódio já famosíssimo e conhecido de Jesus que é recebido pelos três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Maria aos pés de Jesus ouve as palavras do Divino Mestre e Marta agitada na cozinha, cuida das panelas. Pois bem, por que Jesus se dirige a Marta de forma tão severa? No fundo, a maior parte de nós não tem coragem de dizer que discorda de Jesus, mas se você for sincero e honesto, no fundo, você acha uma extrema injustiça e sem vergonhice da Maria ficar ali sentada no pé de Jesus enquanto Marta recebe o Divino Hóspede. Pois bem, por que Jesus diz essas palavras? Vamos entender. Bom, em primeiro lugar, nós não somos anjos, esse é um dado importante, nós temos que entender que nós nascemos para uma única coisa, que é nos unir a Jesus já aqui na terra para nos unirmos a Ele definitivamente no céu para toda a eternidade. Essa é a nossa vocação. Ponto. E acabou. Primeiro dado. Ponto. Mas veja só, você não entendeu ainda o que eu disse, isso quer dizer que eu não nasci para ser padre, você não nasceu para se casar ou para ser religioso, você nasceu para se unir a Jesus, eu nasci para me unir a Jesus, ponto. O ser padre é o caminho que Jesus escolheu para chegar lá, mas se eu não me unir a Ele. Pois bem, uma vez que está colocado aqui o foco do Único Necessário, aí vem o fato, não somos anjos, nós somos feitos para o mesmo destino dos anjos, ver Deus face a face e sermos felizes no céu, mas nós temos que lidar com um fato, nós temos um corpo e o nosso corpo tem paixões e paixões desordenadas, e por isso nós somos agitados por essas paixões que toda hora mudam a direção da bússola. Bússola, você imagine um navio que tem uma bússola, mas um marinheiro sem vergonha coloca um ímã perto da bússola e a bússola fica desorientada, ele vai e muda o ímã de lugar e a bússola desorienta outra vez e o navio que primeiro estava indo para o norte, agora vai para o sul, depois vai para o leste, e tal, ele vai mudando de rumo, que coisa absurda essa vida, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, essa é a realidade, veja, veja a vida concreta das pessoas, as pessoas de manhã, irmã, a coisa mais importante que elas têm, não, eu preciso daquele diploma, de tarde, não, mas é que eu preciso de dinheiro, no dia seguinte, não, mas eu estou com problema de saúde, agora o problema é a saúde, aí depois, não, mas e minha vida amorosa, eu preciso arranjar uma namorada e depois, ah, não, mas agora eu preciso, o que eu preciso mesmo é ser famoso e assim você vai, levado por todo tipo de vento, feito uma bússola sem rumo, sem norte, ou seja, como uma biruta de um lado para o outro, todo tipo de vento vai mudando sua direção e quem faz isso? As nossas paixões paixões desordenadas. Ora, para ordenar estas paixões, Nosso Senhor nos deu a vida de oração e é nesta vida de oração que nós conseguiremos dar um norte, um rumo para a nossa vida, se você não tem tempo para Deus, não se preocupe, você vai ter tempo para andar sem rumo e para perder a vida em passatempo, ou seja, você vai perder a vida, se você não tem tempo para Deus, você vai perder mais tempo ainda, porque não vai ter o norte, você imagine só quanto combustível gasta um avião que não tem navegador, ele vai girando, gira, gira, gira e nunca chega ao seu destino, um belo dia, acaba o combustível e ó, pronto, ah, é que eu não tive tempo de acionar o navegador, você entendeu a loucura? Se você não tem tempo para oração e você acha que com isso está economizando tempo, na verdade, você está perdendo tempo de vida porque a vida está passando e todo dia você muda de norte, todo dia você muda de destino, todo dia você muda de objetivo, ah, não fui radical o suficiente, não é todo dia, a cada hora, a cada momento do dia, porque de manhã é uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra ainda e você acha que é sábio e que está economizando tempo, você é simplesmente uma Marta biruta e agitada que se dedicasse um pouco de tempo para ouvir Jesus, não estaria perdendo a vida em tanto passatempo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.